Dia de ponta ao alcance das suas mãos. Bradesco oferece Jornal Nacional. Quarto dia de julgamento. Alexandre Nardone assiste ao vídeo feito pela acusação. Diz que é um filminho mentiroso. E Ana Jatobar afirma que todas as acusações são falsas. O passado de Bento XVI é alvo de mais uma acusação. Antes de se tornar papa, ele teria evitado a punição de um padre pedófilo americano. Anunciado o processo da eleição indireta do novo governador do Distrito Federal. Ciência para a saúde. Teste do gel que ajuda pessoas obesas a comer menos. Atacantes na defesa. Adriano se explica à polícia do Rio de Janeiro. Ronaldo se desculpa com a torcida do Corinthians. Você vai ver como está Cabanhas, o jogador paraguaio que se recupera de um tiro na cabeça. E chega ao fim a angústia de uma família à procura do filho. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Terminou hoje a angústia de uma família que há dois anos esperava notícias sobre o paradeiro do filho. E quem conta essa história é o repórter Elter Duarte. Era meia-noite do dia 30 de dezembro do ano passado, quando José Sérgio chegou no abrigo em Campos, no Norte Fluminense. O menino de 10 anos estava agitado e contava que o pai tinha sido preso. Com ele não foi encontrado nenhum documento. Apenas um bilhete com duas frases. Peço ajuda para comprar arroz e feijão para os meus irmãos. Que Deus o abençoe. Chegou assustado, muito sujo, unhas muito sujas, roupas sujas, com fome. O falso pai é esse homem que se apresenta como Elismar da Silva. Ele foi preso em flagrante quando explorava José Sérgio e mais uma criança na BR-101. Os dois eram obrigados a pedir esmolas à beira da estrada. Na delegacia, o homem disse que José Sérgio era filho dele e que a outra criança seria um amiguinho do garoto. Mas a polícia descobriu que esse segundo menino tinha sido sequestrado. Ele foi devolvido à família. Foram mais de dois meses de conversas com psicólogos até José Sérgio se sentir seguro para fazer as primeiras revelações. Ele citou os nomes dos pais, dos irmãos, disse que era de Alagoas, mas não conseguia se lembrar o nome da cidade. Aí começou a montagem de um grande quebra-cabeças, que teve a participação dos funcionários e até dos coleguinhas aqui do abrigo. Com a ajuda de conversas e desenhos feitos pelo menino, as assistentes sociais desvendaram a história. Ele foi sequestrado em União dos Palmares, Alagoas, no dia 30 de março de 2008. Segundo o Conselho Tutelar, José Sérgio brincava na rua quando foi atraído pelo sequestrador, que prometeu dar cestas básicas para a família. Desde então, nunca mais voltou para casa. Eu ouvi o meu privete mais pequeno, pai, eu quero o Sérginho. Outros dias, tinha deles que ficava chorando. Eu disse, ah, meu filho, eu vou buscar agora. Aí saía do meio do mundo, desesperançado. Não tinha sossego de nada. Durante esses dois anos. A foto de José Sérgio foi colocada na internet. Uma vizinha da família reconheceu o menino e avisou a mãe dele, localizada pela nossa equipe em Alagoas. Quero abraçar ele e matar a saudade de Sérgio Antônio. Por telefone, hoje, ele falou com os pais pela primeira vez, depois de dois anos. Ficou emocionado e feliz ao saber que a família nunca desistiu de procurá-lo. O que você tem mais saudade? Do bom pai, minha mãe, meus irmãos. A família de José Sérgio era ao Rio para buscar o filho. A data ainda não foi confirmada. O Papa Bento XVI voltou a ser alvo de uma acusação grave dos tempos em que ainda não ocupava o posto mais alto da Igreja Católica. A correspondente Juliana Morrone traz os detalhes da denúncia publicada na imprensa americana. O jornal The New York Times teve acesso a cartas que bispos de Wisconsin, nos Estados Unidos, mandaram para o então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Nos documentos de 96 e 97, eles alertam sobre casos de abuso sexual envolvendo o padre Lawrence Murphy e pedem que a Igreja Católica tome providências para restaurar a confiança da comunidade. Na época, Ratzinger era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que decide o destino de padres. Ele nunca respondeu as cartas. O padre Murphy foi acusado de ter molestado 200 meninos surdos, quando trabalhava numa escola para deficientes auditivos, há mais de 35 anos. O padre teve parte de suas funções suspensas e, anos depois, chegou a responder a um processo canônico, aberto pela Diocese de Wisconsin. Durante o processo, Lawrence Murphy escreveu ao então cardeal Ratzinger pedindo o fim do julgamento. Alegou arrependimento e problemas de saúde. O caso foi arquivado. Segundo o Vaticano, não havia novas denúncias. A saúde do padre era frágil e ele estava em isolamento. O padre Murphy morreu quatro meses depois. O Vaticano negou que tenha tentado encobrir o caso. Afirmou que as cartas foram enviadas mais de 20 anos depois das denúncias de abuso. E disse que as novas revelações são uma tentativa de atingir o Papa Bento XVI a qualquer custo. Hoje, vítimas dos abusos foram ao Vaticano cobrar da Santa Sé a abertura dos documentos. E acusaram a igreja, inclusive o Papa, de proteger mais a privacidade e a reputação de um padre do que as crianças inocentes. Dois semanas atrás, um jornal alemão acusou o Papa de encobrir um escândalo de pedofilia quando era arcebispo de Munique na década de 80. 15 crianças morreram este ano à espera de um leito em unidades de terapia intensiva dos hospitais de Imperatriz, no Maranhão. Por isso, a Justiça determinou que o governo do Estado providencie vagas. Há pouco mais de uma semana, Mayara, de 8 anos, está internada no corredor deste hospital, em Imperatriz. A estudante com sintomas de meningite está em coma e respira com a ajuda de aparelhos. Mas não há leitos de UTI disponíveis na cidade. A situação se agrava e não tem nenhuma decisão que possa nos ajudar neste momento. Chegou até a falar para mim que eu estava com o pai e estou com muito medo de morrer com 8 anos. Meu filho, eu tenho fé em Deus, porque só ele pode nos ajudar. Essa falta de vagas é um problema que se repete há vários anos aqui em Imperatriz. O que está acontecendo agora é que muitos pais estão entrando na Justiça para tentar um leito para o filho. Mas as decisões dos juízes de nada têm adiantado. Os hospitais não vêm cumprindo a ordem judicial. E nos últimos dois meses, 15 crianças morreram porque não conseguiram internação nas unidades de terapia intensiva. A gente se sente pressionado, se sente ameaçado. E a gente fica entre a cruz e a espada, como se fala, né? Sem saber o que fazer e como agir. O que a gente faz é mostrar a situação para eles e ver que realmente não tem onde colocar. O cidadão recorre à Justiça, que é o último recurso. Não consegue, vai recorrer para quem? O município de Imperatriz recebe mais de 4 milhões de reais por mês para investir em saúde. Mas os hospitais daqui são referência na região. E atendem também moradores de outras 100 cidades do Maranhão, Pará e Tocantins. Você tem um dinheiro para cuidar de um município. E você com esse mesmo dinheiro tem que cuidar de vários municípios, não é fácil. Então isso é uma sobrecarga de fato. O Ministério Público deu 90 dias de prazo para que o governo do Estado resolva o problema dos leitos. Nós vamos fazer todo o esforço para atender a recomendação, não do Ministério Público, mas a recomendação que nós temos já da demanda da população. A água do rio Capibaribe está manchada de sangue no agreste de Pernambuco. O poluidor é o abatedouro municipal de Santa Cruz do Capibaribe. A prefeitura declarou que pretende mudá-lo de endereço, mas que não pode desativá-lo agora para não comprometer o abastecimento de carne. A água do rio é usada por meio milhão de pessoas. A companhia de abastecimento declarou que a qualidade da água tratada está garantida. O rio corta mais de 40 municípios. O primeiro temporal do outono voltou a deixar a cidade de São Paulo debaixo d'água. A chuva caiu forte no início da tarde e tudo se repetiu. Enxurrada, carros submersos, árvores caídas. A área da piscina do São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, se encheu de lama. E os congestionamentos de trânsito somaram 170 quilômetros. A chuva que atingiu a grande São Paulo foi causada pelo calor e o excesso de umidade. Um sistema de alta pressão no oceano, perto do Rio Grande do Sul, formou ventos que levaram ar úmido para São Paulo. Como estava quente no estado, as nuvens ficaram carregadas e a chuva caiu com força. Amanhã, o risco de temporais continua e não só na capital paulista. É esperada muita água na área entre o norte do Rio Grande do Sul, o Amapá e o Acre. No nordeste de Santa Catarina, pode chover o normal para 10 dias em março, por três motivos. A umidade está alta na maior parte do Brasil. A circulação dos ventos na camada mais alta da atmosfera favorece o desenvolvimento das nuvens e continua quente. As temperaturas estão mais de 4 graus acima da média. No Rio de Janeiro, os termômetros vão marcar entre 26 e 35 graus. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de chuva forte em grande quantidade no oeste de São Paulo, no sábado. Cientistas britânicos estão desenvolvendo um produto que, no futuro, poderá ser muito útil para pessoas que sofrem de obesidade. Quem mostra é o correspondente Marcos Losecã. Estar acima do peso, ter consciência disso e não conseguir fazer regime. Mas se depender do projeto desenvolvido em Birmingham, no interior da Inglaterra, a fome sem limite pode estar com os dias contados. O produto desenvolvido aqui no Laboratório de Engenharia Química da Universidade de Birmingham é um alimento que enche a barriga, mas não engorda. É um líquido que, ao entrar em contato com o ácido estomacal, se transforma instantaneamente num gel. E enquanto esse gel não é absorvido pelo organismo, a pessoa não sente fome. O gel preenche o estômago como se fosse alimento. A pessoa se sente satisfeita até o gel se dissolver, o que leva entre seis e oito horas. Isso evita a fome nos intervalos entre as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Ou seja, acaba com os lanchinhos fora de hora. O chefe da equipe responsável pela pesquisa explica que o líquido que vira gel foi feito com produtos extraídos de cereais, verduras e frutas. É tudo natural. E o mais importante, mantém as proteínas. Dessa forma, não só enche o estômago, mas alimenta. Esta nutricionista que trabalha para o Sistema Nacional de Saúde da Grã-Bretanha não tem dúvida. Isso vai revolucionar os tratamentos contra a obesidade e certamente acabar com a necessidade de intervenções cirúrgicas. O gel deverá ser comercializado dentro de três anos, mas não em estado puro. A ideia é que ele seja misturado ao leite, iogurtes e até refrigerantes. É para que seja saudável e, acima de tudo, gostoso. A seguir, uma imagem ganha o mundo. George Bush esfrega a mão na camisa de Bill Clinton. Bradesco. Presença de tecnologia de ponta ao alcance das suas mãos. A Polícia Federal dos Estados Unidos investiga ameaças a dez deputados que ajudaram a aprovar a reforma do Sistema de Saúde. São do Partido Democrata, do presidente Barack Obama. Obama defendeu a reforma num discurso no estado de Iowa, a primeira viagem da série que fará pelo país. Com o projeto, mais 32 milhões de pessoas passarão a ter plano de saúde. Hoje o Senado aprovou emendas à lei que foi enviada para a aprovação final na Câmara. Agora um vídeo que virou sucesso na internet. É a visita dos ex-presidentes americanos George Bush e Bill Clinton ao Haiti. Bush cumprimenta um cidadão, dá um tchauzinho para ele e dois tapinhas no ombro de Clinton. Como quem diz, meu querido, a dúvida é se foi uma demonstração de afeto pelo antecessor no cargo ou se Bush queria mesmo era limpar a mão. A propaganda partidária obrigatória vai interromper o Jornal Nacional. Dentro de cinco minutos, o julgamento do caso Isabela. Os interrogatórios dos réus. A Justiça de São Paulo decidiu mandar a júri popular seis acusados da morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, do PT. Eles serão julgados por homicídio duplamente qualificado. A promotora Eliana Vendramini afirma que o assassinato foi encomendado. O prefeito foi sequestrado em janeiro de 2002 e encontrado morto numa estrada de terra. Não houve decisão sobre Sérgio Gomes da Silva, indiciado como mandante do assassinato. Ele nega a participação no crime. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou o processo que levou a condenação do pedreiro Oscar do Rosário a 20 anos de prisão pela morte da menina Gabriele, há três anos em Joinville. A menina de um ano e sete meses foi encontrada no tanque de batismo de uma igreja evangélica. Os desembargadores identificaram irregularidades nos procedimentos policiais. E as investigações voltaram a estaca zero. Foram indicados hoje os deputados da CPI da Bancop na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo entregaram um dossiê com denúncias. O documento tem informações reunidas nos últimos cinco anos e que serviram de base para diversas ações na justiça. Os cooperados da Bancop querem ajudar a CPI criada na Assembleia Legislativa de São Paulo para apurar o suposto desvio de dinheiro da cooperativa para campanhas eleitorais do PT. A gente quer unicamente descobrir aonde foi parar o nosso dinheiro. O que a gente está buscando é o nosso direito de moradia, que é um direito inalienável. Mais de oito mil famílias denunciam que as casas e apartamentos já quitados nunca ficaram prontos e que os que foram entregues não podem ser registrados por irregularidades nos empreendimentos. Hoje foi o último dia do prazo para os partidos apresentarem os nomes que farão parte da CPI da Bancop. Dos nove deputados, apenas sete foram indicados. O Partido dos Trabalhadores não preencheu as duas vagas a que tem direito e pediu mais uma semana para decidir. O pedido foi negado pelo presidente da Assembleia. Não há necessidade, a meu ver, e eu indiquei dois nomes do PT, porque eles podem a qualquer momento substituir esses nomes. Então isso faz com que não haja atraso para o início de funcionamento da CPI. Até a próxima quarta-feira, a primeira reunião da CPI vai escolher o presidente e o relator da comissão. A Câmara do Distrito Federal estabeleceu hoje as regras para a eleição indireta do governador que vai substituir José Roberto Arruda. A votação será em 17 de abril e a inscrição dos candidatos até o dia 7. A votação será no plenário da Assembleia e os deputados terão de declarar o voto no microfone. A posse será em 19 de abril e o mandato irá até o fim do ano. Arruda perdeu o cargo por decisão da Justiça Eleitoral. Na segunda-feira, ele vai depor no inquérito sobre o mensalão do Democratas de Brasília. O jogador de futebol Adriano do Flamengo deu explicações à polícia do Rio de Janeiro hoje sobre uma moto comprada por ele, mas registrada no nome da mãe de um traficante. Uma saída tumultuada. Sem falar com a imprensa, Adriano deixou a delegacia cercado por fãs, curiosos e jornalistas. Intimado pela polícia, o atacante do Flamengo depois, por quase duas horas. De acordo com um delegado que investiga o caso, Adriano admitiu que autorizou um amigo a comprar as duas motos, mas desconhecia que uma delas havia sido registrada em nome da mãe do chefe do tráfico de drogas da Vila Cruzeiro. Adriano disse ainda no depoimento que é amigo de infância do traficante, mas negou que tenha dado a ele uma moto de presente. Inclusive declarou que é nascido e criado na Vila Cruzeiro, né? E conhece todos que ali vivem, tem parentes lá. E não existe nada nos autos que comprovem algum tipo de envolvimento com relação à atitude do Adriano com o tráfico que existe no local. Os investigadores agora vão concentrar a atenção em um despachante identificado apenas como Jorge, morador da Vila Cruzeiro, e no amigo de Adriano, que efetuou a compra. A polícia espera que eles esclareçam quem transferiu a moto para Marlene Pereira de Souza, a mãe do traficante Mika. Ontem ela disse à polícia que a analfabeta não assinou nenhum documento e nunca soube da existência da moto. Para o delegado, a participação de Adriano no inquérito está encerrada e o jogador não deverá ser indiciado. O Adriano já prestou suas declarações e se comprovado que ele falou a verdade, não será mais ouvido no inquérito a princípio. Em São Paulo, Ronaldo pediu desculpas à torcida do Corinthians. Na derrota para o Paulista por 1 a 0, ele desperdiçou algumas oportunidades de empatar o jogo e foi xingado por torcedores já na saída do gramado. Eu tenho as costas largas, boas para bater e eu espero que bata em mim e não nos meninos de 20 anos como eu tenho visto durante a semana porque é uma grande justiça. Vândalos atacaram os carros dos jogadores Tcheco e Souza. Ao deixar o estádio, Ronaldo respondeu com um gesto obsceno a torcedores que o hostilizavam. Hoje, depois do treino, ele se desculpou. Aqueles são cinco pessoas isoladas e que eu respondi com aquele gesto obsceno para eles exatamente porque eles estavam me ofendendo, ofendendo a minha família, mexendo com a minha moral e eu não tenho sangue de barata. Mas não tem nada a ver com a torcida do Corinthians que me defende, me apoia, me acolheu super bem e que eu estou muito feliz aqui. A seguir, o caso Isabela Nardone. O depoimento dos réus no quarto dia do julgamento. Vamos direto a São Paulo para as informações sobre o julgamento dos acusados da morte da menina Isabela Nardone. O repórter José Roberto Burnier conta para a gente ao vivo o que está acontecendo neste momento no Fórum de Santana. Boa noite, Burnier. Boa noite, Fátima, Bonner. Boa noite a todos. Neste momento, Ana Carolina Jatobá está respondendo perguntas do advogado dela, o advogado de defesa, Roberto Podival. Já dura mais de duas horas este interrogatório. Ela já entrou na sala chorando muito, ouviu do juiz a acusação e negou a versão apresentada pela polícia. O juiz fez algumas perguntas, passou a palavra ao promotor, que adotou uma estratégia de comparar o que ela disse no primeiro depoimento na delegacia logo depois do crime e o que ela disse dias mais tarde quando ela depôs em juízo. E o promotor conseguiu mostrar aos jurados que Ana Jatobá mudou vários pontos da versão dela. Por exemplo, ela só disse mais tarde que havia perdido as chaves do apartamento. É um detalhe muito importante para a tese da defesa que sustenta a versão, a presença de uma terceira pessoa no local do crime. Num dos momentos principais, Ana Jatobá chegou a admitir que inventou e aumentou muitas coisas neste primeiro depoimento. Bonner, e o que é que ficou decidido sobre aquela acariação que haveria entre os réus e a mãe da Isabela? Fátima, essa acariação não vai mais acontecer. Hoje, no início da sessão, o juiz Maurício Fossen chamou o advogado Roberto Podival e comunicou a ele que Ana Oliveira, a mãe de Isabela, não estava passando bem. Ela foi atendida pelos médicos do Tribunal de Justiça. E antes de começar o interrogatório de Ana Jatobá, o Roberto Podival me disse que tinha desistido da acariação e que essa decisão só vai ser comunicada oficialmente pelo juiz no final do interrogatório. O clima dentro da sala entre defesa e acusação vai aumentando, vai ficando cada vez mais acirrado justo na véspera dos debates que devem acontecer amanhã. Antes de Ana Jatobá, Alexandre Nardoni foi interrogado por quase cinco horas. O repórter César Galvão mostra em detalhes como foi este interrogatório. Oito da manhã. Alexandre Nardoni e Ana Jatobá estão a caminho do quarto dia de julgamento, o dia do interrogatório. Pela primeira vez, a mãe de Alexandre vai ao fórum acompanhar o júri. A sessão é aberta com os dois réus em plenário. A pedido da defesa, Alexandre é o primeiro a depor. Ana Jatobá é retirada da sala. No interrogatório, Alexandre disse que no caminho para casa, Isabela não foi agredida no carro. E que não houve discussão entre ele e a mulher com quem tinha apenas brigas normais de casal. Que deixou a menina sozinha, dormindo no apartamento. Trancou a porta e voltou à garagem para pegar as outras duas crianças que estavam com a mulher. O juiz perguntou se a porta do apartamento foi arrombada. Alexandre respondeu que não. E disse que quando voltou ao apartamento, não encontrou Isabela. Percebeu que a tela estava cortada e viu que a filha estava caída lá embaixo. O juiz perguntou se ele colocou a cabeça no vão da tela. Alexandre respondeu que não. E disse que a abertura era pequena. Alexandre disse que em seguida pediu para a mulher ligar para os pais deles. E que os quatro saíram do apartamento juntos. O casal e os dois filhos. Afirmou também que no jardim tentou tocar em Isabela. Mas foi orientado a esperar a equipe de resgate. Disse que não se lembra de ter falado que havia uma terceira pessoa dentro do apartamento. Mas sim um ladrão no prédio. Afirmou que na delegacia foi xingado pelos policiais. E que recebeu a proposta de assumir a autoria de um crime acidental. E inocentar a mulher. Respondendo ao promotor, Alexandre disse que não lembra quanto tempo transcorreu entre a chegada ao prédio e a volta ao apartamento. Quando Isabela já estava caída no jardim. O promotor afirmou que ele já havia declarado que foram dez minutos. Mas Alexandre repetiu que não se recorda. Para a defesa, Alexandre disse que quando subiu na cama para alcançar a janela, segurava o filho Pietro no colo. E que encostou na tela apenas para ter a visão do jardim. E negou que Isabela tenha sido agredida e asfixiada no apartamento. E que tenha jogado a menina pela janela. Durante o interrogatório de Alexandre, a defesa pediu a exibição de um vídeo feito pela perícia que mostra como o crime aconteceu segundo a acusação. Enquanto assistia, Alexandre protestou. Disse que aquilo era um filminho mentiroso. O interrogatório de Alexandre durou três horas e meia. Depois ele pôde assistir o de Ana Jatobá, que começou logo em seguida. Ana Jatobá disse, A fralda que apreenderam no apartamento foi usada na sexta ou no sábado quando dava mamadeira para uma das crianças. As acusações contra mim são falsas. Vamos lá, agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter César Trale, que acompanhou lá de dentro esse quarto dia de julgamento. César, boa noite para você. O Burner mencionou agora há pouco que o clima entre acusação e defesa está se acirrando. De que maneira você poderia ilustrar para a gente esse clima de tensão entre as duas partes nesse finzinho de julgamento? É verdade, viu, Burner. Boa noite para você, boa noite para a Fátima, para todos que assistem ao Jornal Nacional. De fato, o clima está ficando mais pesado à medida que o julgamento avança, né? Eu testemunhei várias trocas de acusações, perguntas irônicas entre a defesa e a promotoria. O juiz teve que interceder, pediu para que as partes se acalmassem. Foi até ríspido, duro, disse que não ia aceitar baixarias lá no júri em respeito aos jurados e também em respeito aos réus. A gente percebe que o juiz está tendo uma postura muito enérgica no sentido de controlar ao máximo o julgamento até o dia decisivo, que tudo indica será amanhã, Burner. Você falou dos jurados, o Trale. Ontem vocês disseram que eles já aparentavam estar muito cansados. Como era o comportamento deles hoje, nesse quarto dia, já adiante dos réus? Olha, Fátima, hoje cedo, assim que eu entrei na sala do júri, eu fiquei realmente muito impressionado como os jurados estão abatidos. Hoje, assim, eu olhei e me assustei, porque eles estão, desde segunda-feira, né, já são quatro dias, eles estão dormindo aqui. A audiência de manhã, de tarde, se estende até a noite. Cinco dos sete jurados fazem júri pela primeira vez. E, para piorar, a sala não ajuda, apertada, só tem um aparelho de ar-condicionado, as pessoas ficam se abanando, uma mulher do meu lado passou mal, teve que ser retirada. Quer dizer, os jurados realmente estão sofrendo. Agora, ao mesmo tempo, eu percebi hoje, pela primeira vez, que os sete tinham blocos, cadernos, anotavam todas as explicações e praticamente todas as respostas dadas pelos réus. Mas eles podem fazer perguntas aos réus ou eles têm que ficar calados o tempo todo, César? Não, eles ficam calados o tempo todo, né, William? Mas eles podem fazer perguntas quando as duas partes, acusação e defesa, dão as suas perguntas por encerradas. Aí o juiz pergunta ao jurado, vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Quem faz pergunta, não faz diretamente ao réu. Escreve num papelzinho, passa para o juiz, o juiz abre, dá uma olhada. Se o juiz considera que a pergunta é pertinente, ele mesmo, o juiz, transmite a pergunta do jurado para o réu. No caso do Alexandre Nardone, eu vi que três jurados fizeram perguntas, o juiz aceitou duas das perguntas e uma ele negou porque disse que se tratava de uma questão muito pessoal do réu. Dá para perceber que os jurados estão realmente muito envolvidos e prestando atenção em tudo, tintim por tintim, a todo instante do julgamento. César Trale, ao vivo, falando de São Paulo. Obrigado, César. Boa noite para você. Nós seguimos com o Jornal Nacional. A seguir, você terá a recuperação do jogador de futebol paraguaio, Cabanhas. A prisão do dono da única emissora de TV independente na Venezuela, Diogo Chaves. Há revolta violenta de passageiros numa estação de trens do Rio. O jogador paraguaio Cabanhas, que foi baleado na cabeça no fim de janeiro, está dando os primeiros chutes. O correspondente Carlos Delanoi foi até a clínica onde ele está internado. Salvador Cabanhas deixou o México no último domingo e veio para esta clínica a 60 quilômetros de Buenos Aires. Aqui, passará pela terceira etapa de sua recuperação. No dia 25 de janeiro, ele foi baleado na cabeça numa boate na cidade do México, onde jogava pelo time do América. Segundo os médicos, sobreviveu por um milagre. A bala continua alojada na cabeça. Ele ainda tem problemas de fala e de memória, diz o empresário José Maria Gonçalves, mas mantém a fé e tem esperança de voltar a jogar futebol. Como não consegue se lembrar do ataque, o jogador foi dispensado do inquérito que investiga o crime. Dois suspeitos foram identificados, mas estão foragidos. O empresário diz que Cabanhas escolheu a clínica porque fica perto do Paraguai e porque aqui, o ex-agueiro da seleção argentina, Fernando Cáceres, teve uma bem-sucedida recuperação depois de levar um tiro no olho no ano passado. Nós não fomos autorizados a entrar na clínica, mas daqui deu pra ver como Cabanhas, acompanhado da mulher e de dois amigos, já voltou a bater na bola com a categoria de sempre. Cabeça enfaixada, movimentos lentos, mas um avanço e tanto para quem passou quase um mês internado numa unidade de tratamento intensivo. Ainda está longe do craque que marcou duas vezes contra a seleção brasileira nas últimas eliminatórias e enterrou as esperanças de Santos e Flamengo na Libertadores de 2008. Agora, na Argentina, Cabanhas parece disposto a uma nova virada. O Cruzeiro venceu o Deportivo Itália da Venezuela ontem à noite pela Libertadores da América. No Mineirão, Fabinho marcou logo aos seis minutos de jogo. No segundo tempo, Pedro Ken fechou o placar. Cruzeiro 2, Deportivo Itália 0. Uma estação de trens foi atacada por passageiros hoje cedo no estado do Rio. Dois trens enguiçaram numa estação de Duque de Caxias, na região da Baixada. Alguns passageiros revoltados com o atraso destruíram o que encontravam pela frente, como mostram imagens gravadas num telefone celular. Um trem chegou a ser incendiado pelos vândalos. A polícia prendeu um dos envolvidos. A taxa de desemprego subiu no Brasil em fevereiro, ficou em 7,4%. Mas é o menor índice já registrado para o mês, desde o início da pesquisa, em março de 2002. Os rendimentos médios dos trabalhadores subiram, já descontada a inflação. O mercado financeiro dólar fechou em alta, cotada a R$ 1,812. A Bolsa de São Paulo teve queda e o índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque ficou praticamente estável. Foi preso na Venezuela o dono do único canal de TV independente, acusado de fazer comentários ofensivos ao presidente Hugo Chávez. Guilhermo Suluaga, dono do canal Globo Vision, foi capturado num aeroporto do noroeste do país. O Ministério Público afirma que ele estaria fugindo da Venezuela. Ele nega. Suluaga é investigado por ter dito que Chávez persegue opositores e também teria lamentado o fracasso do golpe contra o presidente em 2002. A Associação Internacional de Rádio Difusão, que representa 17 mil emissoras, nas Américas, na Europa e na Ásia, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, condenaram a prisão. Há três dias foi preso o ex-governador e ex-candidato à presidência, Oswaldo Álvares Paz, por ter acusado Hugo Chávez de colaborar com narcotraficantes. A seguir, o Tribunal Superior Eleitoral multa o presidente Lula por antecipação de campanha. Uma feira de tecnologia reúne 200 projetos genuinamente brasileiros. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral acaba de multar o presidente Lula por campanha eleitoral antecipada em favor da ministra Dilma Rousseff. A repórter Cristina Serra traz os detalhes ao vivo de Brasília. Cristina, boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. O presidente Lula foi multado em 10 mil reais por propaganda eleitoral antecipada em favor da ministra Dilma Rousseff durante a inauguração do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados de São Paulo, em janeiro deste ano. A decisão dos ministros do TSE foi por 4 a 3. O detalhe é que na sessão anterior que discutiu esse assunto, o presidente Lula estava ganhando por 4 a 0, mas hoje quando o assunto foi retomado os três ministros que votariam hoje votaram contra o presidente Lula e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Aires Brito, mudou o voto. Ele tinha votado favoravelmente ao presidente Lula e hoje se decidiu pela cobrança da multa. É a primeira vez que o plenário do TSE, os sete ministros, votam contra o presidente Lula nesta fase de pré-campanha eleitoral. Agora, Cristina, na semana passada já havia tido uma multa contra o presidente Lula. Qual a diferença daquela multa para essa de hoje? Na semana passada a decisão foi de apenas um ministro. Foi uma multa de 5 mil reais também por propaganda eleitoral antecipada e hoje o voto foi do plenário dos sete ministros. Portanto, a decisão é do conjunto do TSE. Inclusive hoje o presidente Lula comentou numa solenidade em Osasco essa multa da semana passada. Ele chegou a perguntar para a plateia quem vai pagar essa multa. Bom, na decisão de hoje também os ministros decidiram que a ministra Dilma Rousseff não vai ser multada. Eles consideraram que ela não pediu votos. Essa decisão do TSE ainda cabe um recurso, mas esse tipo de recurso é apenas para que o TSE explique melhor a decisão. Dificilmente esse recurso muda o conteúdo da decisão. O Palácio do Planalto não se manifestou. Tá bom então, Cristina. Obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal Nacional, trazendo as informações de Brasília. Vamos seguindo com tecnologia brasileira no Jornal Nacional. Tecnologia brasileira e mais barata do que a tecnologia importada. É o que se vê numa feira no Rio de Janeiro que acabou reunindo 200 projetos criados em universidades e em pequenas e microempresas do país inteiro. O mosquito transmissor da dengue que se prepare. Novidade à vista. Como a cada dia o Aedes aegypti fica mais resistente aos inseticidas, é importante saber qual veneno mais indicado para eliminá-lo. Testes são feitos com amostras colhidas em vários estados e o resultado sai rápido. Nada escapa desses olhos ágeis e iluminados. Eles filmam os interiores de dutos, tubulações e até de tanques que guardam substâncias químicas. A escova de fibra de carbono faz a limpeza impossível de ser executada pelo homem. Esse desenvolvimento tecnológico, se não for feito pelos brasileiros, pelos pesquisadores brasileiros, pelos empresários, ele terá que ser comprado a um custo muito mais alto. Esta membrana de microfiltragem transforma até esgoto em água para jardins e instalações sanitárias. E para a escola do futuro, carteira adaptada ao computador. O que tem chamado bastante atenção aqui nesta feira é o avanço da tecnologia para aprimorar a segurança. Acontecimentos que reúnem multidões e em grandes espaços têm sido um desafio, principalmente para a polícia. Agora, numa área de até 4 quilômetros quadrados, o monitoramento poderá ser completo. Câmeras com alta capacidade de aproximação transmitem para esta central imagens capazes de revelar o rosto de quem está a quilômetros de distância. Você ganha uma capacidade muito boa de monitorar uma área grande com um custo muito baixo. Um avião não tripulado para sobrevoar áreas de risco. Ele transporta potentes câmeras e chega a mil metros de altura. E quem pilota está em terra firme, no controle do mouse e do computador. Nós podemos ter um veículo aéreo sobrevoando uma operação da polícia e transmitindo imagens em tempo real. Mas eles podem ser os olhos no alto da polícia. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias você terá no Jornal da Globo depois de Festival de Sucesso. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri